O primeiro instrumento é a voz e o melhor instrumento é o cúforo. Você vê que essas pessoas que vêm aqui visitar vocês, da Dinamarca, da Holanda ou da Itália, eles ficam impressionados com a criatividade que existe aqui no Brasil, que é a nossa mistura. A música e a cultura no recôncavo baiano, segundo o percussionista Naná Vasconcelos. O Diário de Naná, no Especial Música, aqui no Canal Curta.